É, gente, que complicado, viu? Vou começar a filmar daqui, ó, que é a localidade onde tem tudo sofrendo por causa que cria os animais E todo animal que cria morre, tá matando gato Ali na casa de Zé Finha mataram um gato Ali, ó, mataram cachorro, pra todo canto mata cachorro Vê se vocês entendem uma parte do sofrimento aqui do pessoal dos da Serra da Estiva Que cada dia que passa, mais o sofrimento aumenta O menino aqui, que acha cachorro desprezado, traz pra casa os cãezinhos desprezados Quando chega em casa com ele, que estão cuidados, o pessoal vem, mata Estão botando veneno na porta da casa dessa senhora, botaram uma carne com veneno Aqui, ó Botaram veneno, lá ela achou um bocado de carne, lá no terreno Oi, lá em casa eu achei uns pedaços de carne Na noite que mataram os cachorros, mas eu vi muito cachorro morto Foi lá, foi, botaram lá em casa uns pedaços de carne Ó, mataram o cachorro dessa outra senhora aqui, que tá de preto Essa criança aqui, ó E tem mais crianças, tem menino de 3 anos, 4 anos, 2 anos, você vê, tem Botaram pedaços de salsicha, botaram tudo Se uma criança dessa pegar, porque as crianças do sítio pegam tudo Se uma criança dessa pegar, vai fazer o que? É, urubu que tá comendo, morre com o veneno que foi botado Tá morrendo, tá morrendo os animais, gente Não é que dizer assim, tá morrendo por causa que a água e tá matando De ou morta de doença, não É veneno O veneno tão forte que não tá ficando O urubu não tá ficando Até as galinhas aqui, como morrem na casa dessa senhora Tá tudo entupido E agora, ontem à noite, às 5 horas da tarde Eu passei com um cachorro, um perdigueiro É, é vaqueiro ele, porque era quem tangeia o gado, posseicado Era ensinado pra tudo, ó aqui Pra você ver, ó aqui, um monte de cachorro Pra finalizar em 4 4 cachorri, esse vermelho Era o meu perdigueiro, o cachorro melhor do mundo Ele vaquejava gado, fazia tudo E mataram ele, tá aqui, ó Nem o urubu chega perto, porque se comer, morre Olha aí, ó, todo mundo chorando, todo mundo sofrendo Botaram veneno, quando foi hoje, recebi o recado Que ele tá morto Então, senhores, eu peço a vocês, por favor Tenham de miséria, que eu tenho dó da população daqui Que não tá sendo fácil pra nós Ver nossos cachorros, nossos cães morrendo Hoje amanheceu arroz, feijão, macarrão e cuscuz E lá um cachorro morto, botaram a comida lá E mataram outro cachorro Era quem ajudava ela, deficiente, que visual Ela não enxerga direito, vocês tão vendo aqui, ó Não pode, não pode Ajuda que tinha no cachorrinho, no animal Mataram Mataram o cachorrinho dela Tá ela aqui chorando também, desesperada Triste Olha a outra criança ali Essa filmação é pra passar na TV Deusa Branca Porque não é fácil você criar os animais Ver tudo se acabando de uma hora pra outra em casa E você ver o veneno na porta da sua casa É complicado pra matar até uma criança, né? Matar tudo O cachorro tá onde? O cachorro? Que foi matado? O teu, que foi matado Morreu já? Cachorro morreu Pra botar na TV Deusa Branca Pra... Vê se tem alguém que toma Uma providência Uma providência Porque... Olha que maravilha Ele foi acabar de lascar Só que botaram o veneno ali Na ponteira de madrinha ali Botaram o veneno Agora uma bacia de arroz Um monte de arroz Entre arroz e churros Pronto, dois aninhos Vocês tão vendo, ó Criança de dois aninhos também tem aqui E eles botam o veneno aqui Se um dia botar Veneno não tá com de carne Não tá com de salchicha E a criancinha Dois anos Ele não tem saber Bota na boca Aqui tá os brinquedinhos da criança Ali no alpendo, ó A criança botar na boca Essa comida Morre a criança E aí? Por quê? Porque aqui Aqui até hoje Nunca teve Ninguém Que olhasse Que olhasse o sofrimento Do ser humano aqui, não É Deixa eu filmar Ah, porra, bicho É Um Dois Três Quatro Tá com de salchicha Tá com de salchicha